Minha esposa tava na academia malhando, o cara pegou o celular pra ficar filmando minha mulher malhando, velho. Caô, mano. Tô dizendo a você. E eu fazendo com ele aqui na rosca direta aqui, minha mulher passou... Tu revezando com o cara, meu irmão. Aí minha mulher passou e ele, pô, que gostosa, hein. Ele não sabia que era minha mulher, né. Eu falei, pô, é mesmo, é mesmo. Realmente é mulher. Concordo. Gostosa mesmo. Fiquei na minha assim, olhando pra cara dele, ele olhando, olhando, olhando. Aí ele foi fazer outro equipamento, malhar em outro equipamento. Minha mulher tava fazendo agachamento, ele pegou o celular pra filmar ela e eu de lá vendo tudo. Aí eu cheguei pra ele e dei um conselho a ele. Ele escutou. Ele escutou. Eu cheguei, ele tava filmando, aí minha mulher percebeu. Aí ela saiu de perto, preocupada com qual seria a minha reação, né. Mas ela sabe que eu sou muito cabeça no lugar, irmão. Aí eu falei, o que foi que aconteceu, filha? Ela, não, nada, não. Eu falei, eu já vi tudo, é melhor você falar pra eu não ficar com raiva de você, pra eu não reverter o porco. Eu já vi tudo, fale logo o que foi que aconteceu, você saiu de lá revoltado assim. Ela, não, pô, eu vi o cara, eu achei que ele tava me filmando. Não, eu vi que ele tava ali filmando. E você é mulher, tem que ser respeitada. E eu tô, e você tem homem, porra. Você tem que me falar. E eu fui até ele, tudo bom? Deixa eu falar com o senhor. O marido dela, velho, é polícia. E é daqueles polícias aqui, rodo, viu? Só tô dando um conselho pro senhor. Ele não sabia que era eu. Aí ele falou pra mim, o Ferreiro não fez arma só pro polícia, não. E até onde eu sei, o polícia tem dois ovos. Igual a mim. Aí eu falei, tranquilo, tudo bem, então. Aí eu continuei malhando, deixei ele à vontade. Só umas coisas na cabeça assim, mas a gente é pelo certo, né, irmão? Falei pra ele, que vagabundo, descarado, não respeita a mulher. Filmou minha mulher, eu ia pedir o celular dele, mas tava dentro da academia. Coisa podia evoluir contra mim, eu tenho que ser cabeça fria. E aí depois minha mulher veio falar comigo, me abraçar. Aí ele, porra, ele que era o marido dela. E eu falei que polícia não tem dois ovos, tem dois ovos igual a todo mundo, que o Ferreiro fez só pra um. Aí ele veio, ô irmão, deixa eu falar com você. Pega o celular aqui, pode olhar meu celular aqui. Eu não filmei sua mulher não. Falei, ô irmão, você já deu tempo de apagar, de fazer o que você quisesse. E como você falou, realmente, eu só tenho dois ovos. E só tenho minha arma mesmo. Agora eu vou dar um conselho pro senhor, que o senhor já é coroa, já de idade. E eu, mais novo, vou ensinar o senhor a ser homem. Eu vejo mulher bonita na academia o tempo todo. Primeiro que eu respeito a minha. Primeiro que mulher nenhuma me dá autorização de eu filmar. Ele, não, eu sou casado, eu tenho mulher e filha. Eu falei, você não tá respeitando sua esposa, nem sua filha vai respeitar a minha mulher. Agora, que cuidado. Que assim como eu, sou um cara cabeça no lugar. Você pode se bater com um, que espere você sair aqui. Arme uma corvadia, passe de moto, forje um assalto, dê um bocado de tiro em sua cara. E você morrer, porra. Porque hoje no mundo a gente não dá pra confiar em quem tá do lado, não. Só tô lhe dando um conselho. Viu? É como o senhor falou, polícia é otário, né? Tranquilo, nunca mais. Ficou um tempão sem ir na academia. Aí esses dias eu vi ele lá de novo. Nem pro lado ele olha. 굽o que avançou lá. E os décimos Nederland disseram trabalhistas também.